Yes, Mortanda, yeah, man Mortanda, espírito, sai na casa, não me encerra Llamo a este parai, olha o Manuela Raman, Stepansan, França Corrientão Minguelo, pum, pum, pum Fire, Mortanda Se está tritonera Novoi com cesálias Beach, bola, record Barcelona, Guilherme, São Cabo Verde Angola Es vida, sabe, yo está vivendo Parodia, alem, non maché Semakamangu, sabuda Es vida, sabe, yo está vivendo Parodia, alem, non maché Semakamangu, sabuda Angola, Angola, esposa A miña es catamanta Vengo para bañar A miña es catamanta Vengo para bañar Es convivencia, desnós vivencia Paciencia, desnós vivencia Paciencia, desnós vivencia Resistencia, desnós vivencia Manchene Tuvendoard from Calcio Asión Latta, alem, non maché Toca, desnós vivencia A miña es catamanta Penco para bañar A miña es catamanta Vengo para bañar A miña es catamanta Por isso a mania que não me mata Por isso a mania que não me mata E já entra em arraste em pés E já entra em arraste em pés Que casam de que leíba Commenagem tudo e paga Angola, Angola, a minha esposa A minha esposa, a minha esposa A minha esposa, a minha esposa Me envolvava a minha camisa Angola, Angola, a minha esposa A minha esposa, a minha esposa A minha esposa, a minha esposa Me envolvava a minha camisa É convivencia, é a nossa vivência Paciência de uma consequência Resistencia de nossa vacância É convivencia, é a nossa vivência Paciência é uma consequência Resistencia de nossa vacância Angola, Angola, a minha esposa A minha esposa, a minha esposa Me envolvava a minha camisa Angola, Angola, a minha esposa A minha esposa, a minha esposa A minha esposa, a minha esposa Se inscreve no Sampaio, se relaxe aqui Angola, Angola, a vergonza A miña é catamata É com a banalha aqui Angola, Angola, a vergonza A miña é catamata É com a banalha aqui Angola, Angola, a vergonza Agola, Angola A miña é catamata É com a banalha aqui É com a banalha aqui O atos tem Nósedeas